Tirar o controle de tração deixa o carro mais rápido? Tirar ele desse carro mais rápido ou não tem nada a ver? Sim, deixa o carro mais rápido, porque quando você controla a tração do carro, controlar que eu digo assim, quando você não usa controle de tração, quando depende do seu pé no acelerador, você pode acelerar mais forte. O controle de tração é um dispositivo que dosa a aceleração. Por mais que você enfie o pé, ele não vai passar toda essa potência para as rodas. Então você vai estar mais lento, porque o objetivo do controle de tração é garantir que você não dê velocidade demais do que a roda suporta. Mas se você souber dar o pé no acelerador, você consegue dar mais velocidade do que com o controle de tração meio que te segurando, entendeu? Então sim, andar sem controle de tração, desde que você saiba andar, você anda mais rápido. Se você não souber andar sem controle de tração, você fica mais lento do que quem tem controle de tração, entendeu? É questão de trecho.